Olá queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, um canal que a gente conversa sobre transtornos mentais, quadros psiquiátricos, associada ao metabolismo e explicações para que vocês entendam um pouco mais o funcionamento do corpo como um todo e o nosso cérebro. E hoje o nosso assunto é metilfolato e depressão, um assunto que muito me perguntam, especialmente depois de um vídeo que eu fiz aqui de uma pessoa que me falou que melhorou da depressão com uma vitamina. Desse vídeo surgiram várias perguntas e por isso eu vim hoje falar sobre isso para responder uma essencial que me perguntaram lá no Instagram. Se você não está inscrito nesse canal, clica aí no botão vermelho, ativa o sino para você olhar, dá uma olhada nos outros vídeos depois e agora o Bruno vai rodar a vinheta enquanto você faz isso. Bom, eu fiz um vídeo nesse canal uma vez, que vai estar aqui no card para você assistir depois, de uma pessoa que me mandou a informação de que tinha melhorado depois de que suplementou algumas vitaminas do complexo B. Obviamente, isso gera um monte de perguntas e uma das perguntas que me fizeram era se melhorava da depressão bipolar também e não somente da depressão unipolar. Bom, vocês sabem o quanto eu gosto que vocês entendam sobre o funcionamento do corpo e o cérebro. E metilfolato, também chamado de vitamina B9, a formativa do ácido fólico, é uma vitamina do complexo B extremamente importante na formação de neurotransmissores. Um dos vídeos aqui no canal, eu já expliquei para vocês também sobre o ciclo dele, quando eu fui falar sobre homocisteína. Se você não assistiu esse vídeo, também vai estar aqui no card, não deixa de assistir para que você entenda exatamente esse mecanismo, que existem várias coisas que você precisa entender para entender esse ciclo e a formação dos neurotransmissores. Quando a gente está falando de formação de neurotransmissor, a gente está falando de aminoácidos que a gente ingere na alimentação, que atuam ali na formação de serotonina, de dopamina, de noradrenalina e que nesse caminho depende da existência, esse caminho depende da existência de cofatores. Desses cofatores, a gente está falando de minerais, né, como magnésio, zinco, tudo, e também das vitaminas. Falei disso nos outros vídeos. Mas a pergunta que a pessoa me fez foi se existe alguma evidência de que o uso do metilfolato melhora a depressão bipolar e não apenas a depressão maior, a depressão unipolar. Para responder essa pergunta, eu fui atrás de uma meta-análise para trazer para vocês, vocês vão ver agora no vídeo aqui, essa meta-análise que foi publicada no Journal of Affective Disorder, um jornal que publica, um jornal científico que publica artigos importantes na área de saúde mental, e essa meta-análise reuniu mais de 1.500 pacientes na análise de todos os trabalhos que ali foram avaliados. Essa meta-análise não avaliou apenas pacientes com depressão maior, mas também pacientes com transtorno bipolar e esquizofrenia, avaliando o uso do metilfolato no tratamento dessas pessoas. Lembrando a vocês que é o uso do metilfolato associado ao tratamento que já estava sendo feito, ou seja, todos os pacientes avaliados nessa meta-análise usavam algum tipo de medicamento, mas estavam com uma resposta ruim em relação à remissão dos sintomas ou melhora, tá? Porque senão as pessoas acreditam que a gente está falando do uso exclusivo do metilfolato na depressão como única coisa a ser utilizada. Nessa meta-análise não foi isso, entenda. Todos utilizavam algum medicamento. O que não é especificado nessa avaliação é o tipo do remédio, que todo mundo utilizava o mesmo remédio. Não, existiam medicamentos diferentes e esses pacientes tiveram o metilfolato associado. Nessa meta-análise, na avaliação dos pacientes com transtorno bipolar, por mais que você vá se admirar agora, a resposta melhor a partir da avaliação de todos os números não foi na depressão bipolar, mas sim na mania bipolar. De acordo com essa meta-análise, o uso do metilfolato teve melhor resposta em pacientes em fase de mania bipolar. E não na depressão, como seria esperado, tendo em vista que os estudos em depressão são mais robustos, têm maior quantidade de pacientes e mostram melhor resposta. A associação que essa pessoa que me mandou no Instagram fez foi super correta. Se melhora nos quadros depressivos, então vai, no bipolar, né, a depressão maior, a mais conhecida, então vai melhorar na depressão bipolar? O trabalho não mostrou exatamente isso. Pelo menos essa meta-análise, essa referência que eu estou colocando para vocês aqui abaixo do vídeo, certo? Isso significa que não houve nenhum caso de melhora de depressão bipolar com o uso de metilfolato em alguns pacientes com depressão bipolar? Não, não significa. Tem paciente com depressão bipolar que melhorou com o uso do metilfolato. Só que isso não foi significativo nessa meta-análise, certo? Inclusive, é um cuidado que a gente pede, né? Não vá utilizando porque, na verdade, todos os pacientes que utilizaram o metilfolato estavam monitorados. Além disso, a dose-resposta ainda não se sabe exatamente. Nesse trabalho, nessa análise de diversos estudos randomizados, não se teve uma definição de dose-resposta. variou de 0,5 a 15 miligramas de metilfolato. Portanto, aquela ideia que eu sempre falo para vocês de que a individualização é importante, está evidente aqui. Até porque depende quadro a quadro. Uma outra coisa importante que foi percebida foi que os pacientes com depressão tiveram remissão dos sintomas em 47,8% deles. Imagina aí, quase metade dos pacientes que tiveram associação de metilfolato a seus tratamentos, nesse trabalho, tiveram remissão dos sintomas. E 35% deles eram homens. E a idade foi mais ou menos ali por volta de 42 anos. E aí, as pessoas podem me perguntar se então isso tem associação com aquela história lá do polimorfismo da NTHFR. Já ouviu essa sigla? Se você está aqui nesse canal e assistiu o vídeo de homocisteína, vai lembrar dessa sigla. O polimorfismo da metiltetra hidrofolato redutase, que é uma enzima, não precisa você decorar, que atua aí na formação, nesse ciclo que vai chegar na formação de neurotransmissores. Significa, então, que essas pessoas que tomaram metilfolato tinham necessariamente esse polimorfismo para terem boa resposta? Não significa isso. A gente já sabe que quadros depressivos podem melhorar com a suplementação de metilfolato, pacientes que têm baixa resposta, que são resistentes, mesmo que eles não tenham polimorfismo da NTHFR. Certo? Então, assim, não é uma coisa que está diretamente ligada à outra e que tem que ser. Absolutamente. E uma coisa que essa meta-análise e os trabalhos que avaliam o uso de metilfolato em associação para tratamentos de depressão têm percebido é que a gravidade dos quadros está associada à menor dosagem de folato dessas pessoas. Então, quanto menor a quantidade de vitamina B9, maior a gravidade do quadro. Uma outra coisa bem interessante que tem sido percebida e que nessa meta-análise você pode ver é que a resposta foi melhor em pacientes acima de 35 no caso das mulheres e 42 no caso dos homens. Em relação a essa suplementação, o que nos leva a crer que há uma associação importante com a absorção. São fases da vida, né, em que as dosagens e a percepção de aumento de homocisteína já está maior. A pessoa pode ter uma desbiose intestinal associada. Lembram do vídeo que eu já falei aqui de intestino cérebro e falo para vocês diversas vezes? Porque muitas vezes, gente, a pessoa pode virar e dizer ah, mas eu tenho uma ótima alimentação, eu como bem. Como posso ter carência ou ter redução da absorção? A redução da absorção pode estar associada a um quadro de hiperpermeabilidade intestinal que não necessariamente você percebe de forma muito evidente. Algumas pessoas podem ter sensação de empachamento, de excesso de gases e tudo. Falei isso no vídeo de intestino que isso pode ser percebido muito facilmente. Mas outros não. E aí você me pergunta, tá, você falou que essa meta-análise falou de esquizofrenia, transtorno bipolar e depressão. E a esquizofrenia? Na verdade, o que foi percebido é que não foi estatisticamente significativo a resposta do uso de metilfolato em pacientes com esquizofrenia. Resumindo, o que é significativo, o que a gente sabe hoje pela meta-análise, né, desses estudos de mais de 1.500 pacientes, é que o uso da vitamina B9 na formativa, o metilfolato, teve boa resposta com remissão em pacientes com depressão maior e resposta de melhora terapêutica em pacientes em mania bipolar, mas não em depressão bipolar e nem esquizofrenia. Certo? Se você quer mais detalhes sobre isso que eu falei e você desconhece sobre homocisteína, MTHFR, vai no vídeo lá que tá no card de homocisteína e aquele melhorei com vitamina que eu expliquei um pouco mais sobre isso e eu quero que você fique bem ciente, entenda disso pra que compreenda também a importância dos nutrientes na sua saúde mental. Eu te aguardo no próximo vídeo e espero que você compartilhe com quem você acha que vai ajudar, curta esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo vídeo.